Vítor, olá, bem-vindo. Concorrem estas eleições, como percebemos, 7 partidos mais numa coligação, mas durante décadas a questão tem-se colocado entre MPLA e UNICA. Como estas eleições angolanos vão escolher entre comunidade e mudança? É a exa questão. O que se diz em Lourdes, no dia de hoje, porque, como disse este e bem, o dia arranca esta campanha com dois grandes momentos. O MPLA é em Luanda, no Camama, e a UNICA, na província de Benguela. No entanto, o que quem está em Luanda diz é que há uma velha expressão muito popular entre nós, que é o MPLA para gato. É como quem esteja a dizer, está muito difícil o MPLA. O dia, infelizmente, é marcado por profundos protestos como nunca se viram em períodos similares em Angola, pelo menos do que eu lembro. Nos últimos pleitos, quer em 2018, quer em 2012, quer em 2017, as campanhas sempre decorreram, como normal em qualquer parte, com o seu quê de animosidade. No entanto, neste em particular, vimos coisas que nunca antes tínhamos visto. Portanto, vários protestos de mototeiros, chamados culpa-patas, que terão recebido uma promessa de 10 mil quanzas para participarem de uma passeata organizada do Partido do MPLA, mas que depois não foram pagos, e foram milhares de mototeiros que foram andando pelas ruas, queimaram as camisolas do Partido, do Conrosco, o Presidente João Lourenço. Mas vai ter que a sua obtenção a esta campanha. A ANA, a sua profunda tensão. A UNITA apresentou este saldo do manifesto eleitoral, em Benguela, com o mundo mundialista naturalmente presente e candidato a Presidente Adalberto da Costa Júnior. Que caminho é que tem feito este candidato para se apresentar como uma alternativa aos ambulantes? O Adalberto está a jogar com os pontos fracos do seu adversário político, obviamente. E nestas eleições, apesar de existirem oito diferentes partidos, e claramente a comunicação de esta referência, há dois nomes de duas figuras. J. Law, para nós João Lourenço, ou a CJ, Adalberto Costa Júnior, a UMPLA e a UNITA. Tudo o resto acaba por serem partidos para fluir a coisa aí internamente. E, portanto, o Adalberto está a jogar com os pontos fortes. E agora, o dia de hoje é marcado também com um vídeo onde desafia o próprio Presidente João Lourenço a um debate polisivo. É verdade que isto não é uma coisa de lei, portanto é algo mais ou menos protocolar, mas que acontece de forma natural, até para medir exatamente a capacidade dos próprios concorrentes. É algo absolutamente normal. Acontece aqui em Portugal que muito antes de acontecerem os atos, já se sabe quantos, já sabemos quantos debates divisivos e tudo mais vai acontecer. No entanto, ao que parece, o MPLA e o João Lourenço não têm muita vontade, não têm muita notícia, não demonstram qual a ter vontade para isso. E o Adalberto tem estado a explorar exatamente esta parte, hoje fez um vídeo nas redes sociais, em que desafia o Presidente para um debate polisivo. Portanto, eu não quero acreditar que o MPLA vá, certamente, ceder, porque as capacidades de oratória e de posicionamento, e, portanto, o Adalberto está, todo mundo sabe, de longe, melhor preparado. contudo, exatamente esta pressão que vai fazendo e, sobretudo, recorrendo-se às redes sociais e vemos hoje, o MPLA teve o comício do Camama, mas as imagens que nos mostram, teve muita gente, vale a pena dizer que sim, conseguiu reunir alguma moldura humana. No entanto, fica marcada com esta questão da passeata dos motoqueiros que viram defraudados os seus, na sua vontade, de receber os tais de 2014. Em Benguela, correu tudo lindamente bem, com uma coisa quase que coreografada em termos de organizativos e isso faz toda a diferença em termos, portanto, daquilo que tem a expectativa das pessoas. Nesse comício, João Lourenço prometia novos projetos para o país e resolver problemas, nomeadamente, em Uwada. Quais são os desafios deste governo? Continuam a ser os mesmos? O combate à pobreza? O combate à saúde? São os mesmos há quase 50 anos. Exatamente os mesmos há 50 anos. Portanto, em 2017, o presidente prometia luz, água, escola para todos e, portanto, não há luz, em Uwada não há luz. Portanto, apesar de ter sido, em dias, inaugurado uma central alternativa de energia para o país, mas as pessoas não acreditam mais. Ou seja, durante muito tempo prometeu-se exatamente tudo e tudo aconteceu e mais do que isso é que está-se a partir de umas novas eleições sem que se tenha conseguido fazer o balanço das promessas anteriores. O que é que se prometeu e o que é que se conseguiu? Mas essa avaliação só afeta pelos anualdos. Os anualdos já sabem que é uma avaliação negativa, absolutamente. E, portanto, também se critica. E é importante chamar aqui a atenção da comunidade internacional. Porque o que nós vimos hoje em Uwada é um sinal bastante delicado e muito perigoso se realmente as coisas continuarem como estão. É um sinal e a comunidade internacional precisa estar atenta a isso. Ou seja, espera-se, por exemplo, da parte da própria comunicação social não um outro posicionamento. É inadmissível que, por exemplo, hoje, no anunciado às 13 horas, segundo a Camunda News, o governo ou o MPLA tenham tido mais de 70% de espaço de antena e a Unita é uma posição de quase nada. E isso deixa sempre as pessoas muito insatisfeitas. Vitória, tem a ver denúncias de novas pessoas que já morreram e que não é tanto das listas de eleitores. É falso este problema como avançado o governo? Isso é tão real, é tão inacreditável que algo já não esteja a acontecer e não foi por falta do aviso. Portanto, o governo realizou todo este processo muito à margem daquilo que realmente a lei defende. as começas precisamente com um pretexto da eleição do próprio Presidente da Comissão Nacional Eleitoral que transgrede tudo aquilo que são as normas. Ora, depois, isso é um problema do Ministério da Justiça. Como é que se admite, por exemplo, que pessoas que têm morrido em 2012, em 2016 e que nunca votaram, pessoas que não se registaram, têm aparecido nessas listas? E, portanto, isso deixou muitas famílias tristes, surpresas, revoltadas e o governo não conseguiu dar uma explicação com o Vicente. Aliás, fez tudo menos conseguido, menos desculpar-se e, portanto, é algo que a oposição veio falando, naturalmente, há bastante tempo e que o Ministério da Justiça cometeu o erro gritando. Portanto, o Ministério da Administração do Território entregou esta base de dados completamente desatualizada. E, portanto, ou seja, morre alguém e não se deu baixa aqui. E as pessoas têm uma circunção de óbito, mas a verdade é que o nome consta. E, portanto, estamos perto das eleições, já se conhece agora os períodos da antena da televisão, eu não sei como é que a coisa vai decorrer, a verdade é que e, como sempre vou dizer, para o MPD as coisas estão muito dados. E hoje começou a campanha do Território Peneço. Obrigada por toda a licença. Muito obrigado. 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 Obrigado.